Na palma da mão Que não voltam mais A primeira namorada A professora do jardim Companheiros de estrada Não se lembram mais de mim A amizade abandonada Só colegas de profissão A família separada Meus vizinhos eu nem sei quem são Pior que tudo isso é te perder Quer chorar, ter que sofrer Pra aprender então a dar valor A um grande amor Pior que tudo isso é te perder Quer chorar, ter que sofrer Pra aprender então a dar valor Ao nosso amor Quanta gente a gente vive Deixando pra trás Mas tem coisas nessa vida Que não voltam mais A primeira namorada Professora do jardim Companheiros de estrada Não se lembram mais de mim A amizade abandonada Só colegas de profissão A família separada A família separada Meus vizinhos eu nem sei quem são Pior que tudo isso é te perder A primeira namorada Obrigado mais uma vez Obrigado meu parceiro Obrigado João Pedro Obrigado a todos vocês Obrigado meu Deus Obrigado Que Deus abençoe a cada um de nós Valeu demais Fiquei com Deus Obrigado Forte abraço pro João Pedro Um beijo cristiano Quem sabe canta bem forte E a tudo isso é te perder Tem que chorar, tem que sofrer Há um grande amor E a tudo isso é te perder Tem que chorar, tem que sofrer Pra aprender então a dar valor Ao nosso amor Não vai, não sei viver Sem o seu amor Não vai, não sei viver Sem o seu amor Não vai, não sei viver 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 Não vai, não sei viver